Bob Censura e Banda R7 Mais uma vez Poder te abraçar e beijar Te dar prazer Volta pra mim Eu te amo Vem correndo me amar Sem você aqui Eu não consigo ficar Sonhos que sonhei Foi tudo o amor que eu fiz Volta logo, meu bem Preciso dizer Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu te amo Vem correndo me amar Vem correndo me amar Sem você aqui Eu sempre te amei Vem descarece Ele sempre te ama Ele nunca está vivendo Obrigado.